Só só rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Tulek E hoje rapaziada, a gente tá aqui no Brawlhalla rapaziada, é isso mesmo, a gente tá aqui no Brawlhalla Hoje é quarta-feira, dia 29 do 5 de 2024, hoje tem um evento aí, onde os personagens ficam desbloqueados E eu tô aqui com o meu amigo que joga Brawlhalla, vamos tá conversando aqui com ele Que ele sabe mais ou menos sobre o que tá acontecendo nesse evento aí Eu tô aqui com o Lost, que também é um dos participantes dos cabaços no game A gente vai gravar alguns vídeos de alguns jogos, tipo assim, multiplataformas, como o Brawlhalla Que ele joga no PS4 Bom rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tchau, se inscreve no canal e bora lá Bom rapaziada, tamo aqui no Brawlhalla, tamo aqui com o Lost, e aí Lost, meu, solta o verbo Dá um salve rapaziada Não, mano, o que que tá acontecendo nesse Brawlhalla aqui que você tá jogando pra você tem vídeo Agora tá tendo um evento da Brawlhalla Fest E vai desbloquear todas as lendas Pra você conseguir a vitória com cada uma delas Pra você desbloquear uma corzinha velha Ahá, estamos aqui Nosso ranking aqui, meio de bosta, né? O maior ranking que tem O melhor ranking que tem, sei lá, mas é pro player aqui nesse jogo Bom rapaziada, Brawlhalla é esse jogo aqui Parece muito aquele joguinho da Nintendo Não lembro se vocês já acharam dessa época do joguinho da Nintendo Que tinha aquele lá, tinha o Kirby, tinha o Mario Muito massa, velho, cê é louco, eu lembro Ah, eu sei qual que é É muito bom, viadão, super alguma coisa Rapaziada, nunca vi esses personagens na minha ranking Menos o Red Raptor, né? Esse dinossauro aí, eu nunca vi, cara Agora o Pai já vai combar Esse personagem, cê tá meio cocôzinho, hein? Não, não? Colinha essa Se eu der, jogar com ele Nossa, eu te cato Eu ia te cato, aí o cara ia te tirar o seu Tirar o seu Tirar o seu Não O cara jogou no Red Raptor, cara Aibanta, rapaz Fist kill aqui Toma nessa cabeça, fiotes Vai pra onde, campeão? Olé, passa rápido Corrgiu de polícia Pode passar dessa vez Tá debendo Comida mais vermelha Que tira Mentira Eu fui descendo pra baixo Pra pegar o Ragnar, viado Só que o Ragnar não tava mais ali O cara combando amigo Isso, isso Mata ele, mata ele Olha esse cara jogando Red Raptor, rápido Só quadradinho Nossa Opetou meu combo Ai, de novo Isso é louco, cachorro Salve, lagarto de malaia Nossa, sumi Olé, Ragnar Tá indo pra onde, campeão? Não, bati a cabeça na Bagulha ali, viado Tem a fala, bati a cabeça na banana Não, 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 escutei Isso, tá indo pra onde, hein Fá, tem que eu fico, mano Socorro Tchau e beça Tchau e beça Eu falei Primeira partida Nós dominou Primeira partida Nós dominou É mim, né? É mim, né? Vai, 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 vai Mas ele também Também, né? Vou de palavra Só que eu fui embatado Cadê o trado Indiastigo dele? Matei Papakio Papakio Viu dois que personagem horroroso Cara, não sei jogar com essa merda Bora pra baixo Bora pra baixo Eu sei jogar até de chu Ah, de chu Você não sabe não Acho que eu sei Eu vi você jogando Eu assisto vídeo aula Vídeo aula Vídeo aula gratuito Dá uma palhinha aí Me siga Caraca Gou a vinte Ai Pega a sério aí Eu só quero ganhar com essa merda Não quero jogar de novo Com esse cara Só bolota Guimpo Guimpo Em vídeo Meu Deus Que highlight Que highlight Quem pegando no soco Vai ver Eu não sei jogar no soco Ah, é só bolinha Seu merda Toma esse soco nas orelhas Então Vai ficar esperto Hum Tá achando que tá mexendo com o creme Toma soco também na barriga Gato orienta Cabestuda Não Ah, não, não, não Não aceito Esse personagem de bosta Que eu tô aqui Não dá tempo Ah, rapaz Você é louco pra atirar Minha briga Ah, você só usa bolinha Tá lascado, viu Nossa O que eu fiz aqui Foi incrível Será que o personagem é bom, hein Ele é bom mesmo, hein Tá louco Você quer de novo? Se eu for Você também vai, viu Tá atirando, malandro Não, não, não Brincando Eu vou no outro do bem, boy Vai pitar a chama ou coisa? Jogado em cena Vai tentando arranjar o macio Eita, poxa Ah, que eu não fui de bebe Tu bate Olha o dragão Falei por leite Dragão de hippie Mano, eu vi do molequinho Pintado de preto e branco Tudo pintado, doido Nossa, eu fui expulso, mano Tu foi expulso do quê? Da o teatro Tu do teatro da escola Tu foi expulso Dá uma virada aí pra mim Que job é isso, mano? E tu foi pro teatro pintado de quê? Com o fupano, mano Que eu queria ser o dragão guerreiro Tu queria ser o dragão guerreiro? Rapaz Quais os apelidos que te deram lá? Pelo amor de Deus O menino, mano De todo mundo em pânico O menino de todo mundo em pânico? Ah, tu tá parecendo o Mickey Mouse do Satanás Doido Que menino de todo mundo em pânico? Tá rejeitando Mas tu tá feio de mim Não tá em mim não Que tu tá me sujando todinho Pô, dragão guerreiro Foi mirar no pânico Égua, mano Foi mirar no pânico Acertando o Mickey Mouse do Satanás Isso aí, Alex Égua Ó, vou ter que ir na mão, então Foi de base Não, 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 não Não fui eu não, morro Tá nós dois com duas vidas Muito fácil Mano, nós tá amassando, véi Só com dez Só com dez de bem dez Só o buei morreu Trouxa É só o bizorinho que ele tem no inventário Não tem mais outro bicho aí Tá O bizorinho que ele tem no inventário Fora, velho Nossa, eu pensei que eu tinha mandado outros blocos fora, velho Obrigado Tá bom Tá bom Tá bom E aí você, Alex Mano Os caras nem são lindas Bom, rapaziada Esse foi o vídeo, mano A gente não conseguiu completar o evento Logicamente 42 minutos de vídeo Não dá pra jogar com todas as lendas São muitas lendas E bom, rapaziada Se você gostou desse conteúdo de Brawlhalla Já deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha E fui Tchau 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 Tchau